A Justiça Eleitoral comunica aos partidos políticos da Paraíba que nos termos do artigo 35, inciso 9, da Resolução nº 23.465, de 2015, do TSE, deverão informar ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba os números de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica dos órgãos de direção regionais e municipais que houver constituído, sob pena de suspensão da anotação. Para informar o CNPJ, os partidos deverão fazer uso do sistema de gerenciamento de informações partidárias e protocolar o recibo emitido pelo sistema para anotação com a máxima urgência. Apenas os partidos políticos que estiverem com seus órgãos diretivos devidamente anotados pela Justiça Eleitoral na data da Convenção poderão requerer o registro de candidatos, conforme artigo 3º da Resolução nº 23.455, de 2015, à Justiça Eleitoral.